Galera, vocês já sabem que as décadas de 80 e 90 tinham um brilho a mais, né? Um charme e um jeito de fazer música que arrepia os pelos dos braços até hoje. Tem uma série de aberturas de desenhos e jogos que deixavam a gente, assim, nostálgico e com um nó na garganta, com aquela vontade de dar aquela chorada. Então segura aí, sete desenhos e games que faziam você chorar. Se você viu o primeiro vídeo aqui do canal, você se ligou que o Playstation era um objeto de desejo de todos nós noventistas. Com a primeira versão do console também vieram uma série de jogos clássicos, como por exemplo, Siphon Filter, Resident Evil, o horripilante e satânico Silent Hill e outras iguarias quase infinitas da enorme biblioteca do PS1. Eu nunca fui fã de jogo de luta 3D. Eu preferia jogar as fichas de fliperama que sobrava fora do que gastar elas num Tekken. Um joguinho travado e pesado. Mas em 97 eu mudei a minha ideia, quando eu conheci o jogo da Capcom, que tinha todo um novo conceito de jogabilidade em duplas e uma mecânica bem interessante, o Rival Schools. Lembra? Pra quem não conhece, a ideia do jogo era, existiam escolas rivais e elas tretavam entre si. Daí tinham os esportistas, os nerds, os professores e por aí ia. Mas o que era mais legal, o que me arrancou arrepios quando eu vi a primeira vez esse jogo, foi a sua abertura. Dá uma sacada. Toda em 2D e em anime, justamente no auge do Dragon Ball Z no Brasil. Era incrível demais. Além da abertura do Rival Schools, ele também tinha dois finais que tinham uma trilha que emocionava bastante. Se você não conhece, joga esta bagaça porque é muito bom. Embora a nossa educação nos tempos de Dante fosse bastante televisionada e as coisas bizarras andassem junto com as coisas boas, o SBT exibiu umas classiqueiras das boas. Como o Tom e Jerry, o Muppets Babies, os ursinhos carinhosos e, claro, o Pica-Pau. Mas tinha um desenho que eles passavam lá que me fazia viajar demais. Mexia muito com o meu lúdico ao ponto de eu até me projetar pra dentro do desenho. Sim, eu viajei demais na explicação. Mas é a mais pura verdade. O desenho é o The Get Along Gang. Com o nome traduzido para a nossa turma, o desenho foi exibido primeiramente no programa Show Maravilha. E teve uma curta temporada pelo que eu achei. Parece que durou de setembro até dezembro de 84 ou 85. Eu não consegui achar a data precisa mesmo. Esse Wikipedia não dá pra você confiar muito. Então, se você sabe, já comenta aí embaixo. Mas o ponto mais alto era a abertura. Que até hoje eu coloco aqui no YouTube pra ouvir e ter aquele sentimento de nostalgia. E você? Também era fã do A Nossa Turma? Agora eu quero que você faça um exercício de auto-observação. Pega a tua mão e dá uma olhada nas pontas dos seus dedos. Olhou? Bom, se você não é um torneiro mecânico. Ou então alguém que trabalha com as mãos. Com certeza as pontas dos seus dedos estão bem hidratadas e lisinhas. Mas você bem sabe que não foi sempre assim. As pontas dos nossos dedos tinham calos provenientes da bateção sistematizada de alguma máquina de flipper. Fosse ela um gabinete da videogame que era durona pra cacete. Ou o sonho de todo viciado em flipper. A magnífica wordplay de seus botões de cristal. Lembra? Mas o que talvez muitos não saibam é que todas essas máquinas, com exceção das de pinball, eram piratas. E boa parte delas tinham o manete ou os botão da Eletromeric. Ou Eletromatic, se você preferir. Uma empresa que fazia esses acessórios lá em Santo André, se não me falha a memória. Me corrija aí se eu estiver errado. E isso acontecia por conta de vários embargos econômicos do Brasil. Mas pra quem é de SP, uma ida ao Sinter Norte, que hoje é falido, era um rolê monstro. E tinham umas máquinas originais muito fodas. E quando chegava uma nova edição da The King, mano, a galera ficava doida. Fazia fila nos flipperama pra turma poder jogar. E eu lembro quando chegou a 96 e todo aquele sistema reformulado para os combos. Eu fiquei alucinado. Afinal de contas, ela tem a melhor trilha de todas as coffees. E eu vou até colocar a abertura dela aqui. Vou deixar rolar do começo ao fim só pra vocês sentirem um pouco de emoção. FILE OF FIGHTING TO COME AGAIN. As a year previves com a excitement, now declare the opening of a special take tournament again. In 1996. Apesar de ainda achar a 95 a melhor de todas, a 96 me marcou bastante por conta da sua trilha. Com certeza é a melhor edição em questão de Soundtrack. E eu gosto bastante da trilha da abertura. E também da trilha do Mr. Big, que é toda sinistrona. Muito bem, seus loucos, por nostalgia. Se vocês chegaram agora neste canal, mete o dedo no botão vermelho aí e se inscreva. Se você já é da casa, clica no botão do like e compartilha pra gente poder crescer com esta bagaça e dominar o mundo aí dos nostálgicos, beleza? Vamos voltar pro vídeo. Tinha também aquele desenho que a gente não gostava. Mas a trilha da abertura era muito foda. Isso rolou comigo e o Silver Hawk. Eu me lembro muito de não conseguir assistir mais de um minuto desse desenho. Eu queria mesmo era ver os Thundercats, mas eu parava para assistir a abertura e depois trocava de canal. E falando em Thundercats, mesmo a pós-modernidade e ter transformado este desenho numa coisa de retardado e ter tirado toda a seriedade da coisa, eu coloco até hoje a abertura deste magnífico desenho pra ouvir e me emociono até hoje. É claro que é impossível não se emocionar com as duas aberturas. Mas com os Thundercats era uma coisa a mais, porque eu amo até hoje este clássico desenho. A maioria de vocês que aqui estão vieram por conta do meu outro canal. Se esse não for o teu caso, já tá na estampa, já tá aqui na cara que eu gosto dos Rocão do Capiroto. E eu já até falei deste jogo no meu outro canal. O game em questão, o 3 Extreme e a sua trilha sonora feita pelo Ultra Spank. Essa bagaça já me arranca arrepios de dor com o capote inicial de um skatista. Que bem, veja por você mesmo. Logo de cara, este capote. E na sequência, vinha um som tribalzão e uma guitarra pesada. Uma curiosidade, basicamente, o Ultra Spank deu origem a uma outra banda bem interessante, bem legal. O Low Pro. E foi também a primeira banda de New Metal que eu ouvi na minha vida. Lá pros anos de 98 por aí. E com certeza, é uma abertura que até hoje me emociona bastante. Principalmente porque me faz lembrar aqueles bons tempos de jogatina com os Brody de infância. Uma triste mania que as emissoras de TV tinham na época eram de comprar as temporadas dos desenhos e animes incompletas. Aí acabava o pacotinho que eles tinham comprado de episódios e o negócio ficava sendo repetido ad infinitum. E a gente nunca sabia como é que a bagaça terminava mesmo. E eu sou assim até hoje com o X-Men, o primeirão lá, o antigão. Eu não sei como é que termina aquele troço. Era frustrante isso. Parecia que todo o desenho que a TV aberta passava era cancelado e não tinha final. E no SBT tinha o Dragon Quest, o famigerado Fly. Amigo Gomi? Amigo Badak? Por que você quer? Eu vou tentar proteger vocês, mas se eu não conseguir, eu peço que me perdoem. O anime era muito legal, mas não teve final. Pelo menos aqui em Terras Tupiniquins. Mas a real mesmo é que a abertura era mais emocionante que o anime em si. Vai! Vai, vai, vai! Que rapaz que o inimigo destrói! Até hoje eu não sei como é que acaba este dianho. E já me falaram uma vez que tem a versão dele adulta, como foi no caso do Dragon Ball Z e o Goku. Vocês confirmam isso? É verdade? Ou é fake news? Já que eu falei da abertura pesada do 3X Streaming, um outro desenho que era bem caótico e cheio de exageros e embalou bastante as minhas tardes que eu saía correndo da escola pra assistir a Globo foi o Weak the Cat. Nossa, os macacornaldas são valentes. Parece que você não é o único a explorar novos. A história consistia num gato que era apaixonado pela Annabella, uma gata rosa que só metia o cidadão em encrencas com o seu cachorro de guarda, o Char. Esse era um outro desenho que já vinha todo cortado e reeditado. Digamos que ele não era propriamente para crianças, estava mais para adolescentes pra frente. A série durou de 92 até 97 e claro que não teve o final aqui no Brasil. Ela foi repetida a exaustão na TV Colosso. E o legal de tudo era a abertura deste desenho, que tinha uns solos, uma fritação de guitarra bem pesada, até uns pedalzão duplo. E digamos que este desenho estimulou mais ainda a gostar de rock. Mas e você, qual que foi o desenho ou anime ou jogo que a abertura te fazia chorar de emoção? Comenta aí embaixo. Então esse foi o Faixa Pop de hoje, o primeiro de muitos. Já coloca aqui embaixo quais são os temas que vocês gostariam de ver, que aí eu já vou elaborando umas ideinhas aqui na cabeça, beleza? Então é isso. Falou pra vocês aí!